CINEMA ESPECIAL CINEMA ESPECIAL Oferecimento? Claro, a emoção não pode esperar. Compartilhe cada momento. Mamãe, pra você, todos já temos o seu papai. Aqui, pai. Os primeiros passos... Os gols da final do campeonato. Tudo o que emociona não pode esperar. Por isso, a Claro tem internet, torpedos e ligações. Tudo ilimitado. Neste Natal, aproveite. Na Claro, Samsung Galaxy S3 é gratis. Henrique, sempre que vê um Focus, ele lembra? Não comprou o seu. Quem pegou um de outra marca? Pobre Henrique. O Focus é o hatch médio mais vendido do Brasil. E não adianta fugir Henrique. É o carro mais vendido do mundo. Pobre Henrique. Agora saiu com taxa zero. No fim de ano da Globo. Olha só, minha gente, o Video Show Retro 2012 está divino. Divino, divino, divino. Não dá pra perder não, hein? O nosso Video Show especial vai se passar todinho no cenário de Avenida Brasil, gente. Vamos assistir o Video Show Retro. Próxima quarta, depois de Salve Jorge. Fique ligado no Video Show Retro 2012. Não espere o mundo acabar pra economizar. Super pirata de ofertas armazém parar. Últimos dias do ano com os melhores descontos da cidade. Venha já aproveitar. Ventilador de teto, três partes, 79,90. Plafom clean, 25 centímetros, 9,90. Tuxa branca porte, 29,90. Quer mais? Com franco no Pará, você pode ganhar carro, moto, iPad e caminhão de prêmios. O preto é para, para, para de top. O Natal é assim. É de coração, é de gente feliz. É Papai Noel com as flores da gente. Trazendo ofertas e morros sucedentes. Natal é uma versão, Natal de coração. Igualidade de respiração. É de gente com a magia. E fazer ofertas com alegria. Natal de coração, sorrindo e promoção. É no Nordestão. Natal de coração. É você feliz no Nordestão. Nesta quinta, em Doutor do Little 5, na sessão da tarde. Ah, legal! Esta gatinha nasceu com um incrível som. Você é a garota que fala com os animais, não é? Aham. E ela vai viver uma aventura muito divertida. Ai, Yuri! Aí vou eu! Doutor do Little 5, nesta quinta, na sessão da tarde. Doutor do Little 5, nesta quinta, na sessão da tarde. Nossa! Doutor do Little 5, nesta quinta, na sessão da tarde. O que é isso?